Segundo ano, boa tarde. Vamos começar a detalhar o número, por favor. O microfone, o reteca-tostes, o microfone, o Pedro Rodrigo, o reteca-tivo, o microfone. Vamos lá. Gabriel Catalunha, desativa o microfone, por favor. Isso, obrigada. Gostaria que a Ana Luísa Lacerda desativasse a câmera. Boa tarde, Ana, se está bonita. Gostaria que o Davi Hudson desativasse a sua câmera, por favor. Senão a conexão fica ruim para todos nós. O Yuri também, quando puder. Boa tarde, Liz. Yuri também, quando puder. Faz a gentileza de desativar a câmera para a tia, tá? Gabriel Catalunha, continua com o microfone ativado. Ele vai desativar o microfone, por favor. Desativa, não estou conseguindo. Tenta aí novamente para mim, tá, Gabriel? Fazendo favor. Boa tarde para todo mundo. Não, não teremos folha na plataforma hoje. A gente vai trabalhar com o livro de ciências. Primeira aula foi aula de inglês. Segunda aula é aula de ciências. Também love you, tá, Davi? A tia também te ama, Davi Hudson, todo mundo. A tia ama todos. Sem exceção de ninguém. Boa tarde, Yuri. A tia sentiu muito a sua falta hoje em nossa aula. Que bom que você está aí até comendo um pãozinho. Também te amo. Estou com muita saudade, tá? A tia Zizi também está com muita saudade do segundo ano. Tia Simone também com saudade, querendo dar um abraço, né? Mas este momento é um momento de prevenção, de cuidarmos ainda mais. Para a gente, né? Passar por essa fase bem saudável. Não fica com o pé no chão, sem o chinelo, porque o chão está frio. Todos os cuidados que a gente puder fazer, tomar, vai nos auxiliar, vai nos ajudar. Tudo bem. Então, a terceira aula vai ser a videoaula em forma de atividade no livro de português. E a quarta aula, a tia gravou um vídeo fazendo a correção da terceira aula. Então, hoje, nós não teremos folha. E sim, vamos trabalhar com o livro, tá? Então, vamos lá. Não quero ninguém conversando no chat. Nós temos que respeitar as regras, né? Hoje, eu não quero acabar o livro de ciências. Oi? Oi, tia. Eu não quero acabar o livro de ciências. Sim, aí, semana vem já é o livro dois. Oi, Samuel. Tia, eu sabia que eu estava passando mal? De novo. É, meu filho? O que é que você tem, Samuel? Eu não sei. Então, tá bom. Cuide-se, tá? Toma remédio. Fica aí, se cuidando. Então, vamos lá. A tia vai fazer uma chamada. Aqui, rapidinho, né? A tia Isabel já fez uma oração. Pra iniciarmos, né? Pra iniciar o nosso dia de aula, então. Eu coloquei presença pra Liza Almeida. Hoje é dia 4 de junho de 2020. Eu coloquei presença pra Liza Almeida. Eu não vi a Sofia Paviotti. A Sofia Paviotti está aí? Tia, nesses dias, eu não sei por que a Sofia Paviotti não está vindo. Ela veio um dia, mas é assim mesmo, tá? Obrigada, Liza. Rafael Batista, a tia viu. Isabela Beatriz. A Isabela Beatriz está, gente? Vamos aguardá-la, né? Gabriel Catalunha, eu coloquei presença. Caleb Emanuel. Caleb Emanuel. Presente. Ok, obrigada. Samile, presente. Sofia Nacur, presente. O Edrian está presente? Eu tenho ficado muito preocupada com o Edrian, porque ele tem faltado, né? O Tiago. Tiago está presente? Fala pra tia Simone, por favor. Tiago. Coloquei presença para Ana Luísa Ramos, para o Inácio. Eduardo. Eduardo está presente? Eduardo. Vamos aguardar pelo Eduardo. Giovana. Ok, obrigada, Tiago. Estou colocando presença para você. Giovana. Giovana. Vamos aguardar. Gente, meu celular começa a ficar meio doido. Por isso... Ah, ok, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Vamos lá, gente. Coloquei presença. Oi. Oi. Eu não entendi uma coisa. É 151 a 156. E você disse que era do livro 1, e eu estou aqui no livro 1, e a página já tem... É de Ciências. É o de Ciências. Você tem que observar que livro que você está. Então, você está no livro 2. Livro 1 de Ciências é esse mesmo. Eu coloquei presença para o Vitor, para o João Vilete, para a Isabela e Vitória e para o Rafael Lucas. Lígia, ativa seu microfone, por favor, Lígia. Eu coloquei presença agora, o 202, para a Ana Luísa Lacerda, Arthur Guiá. Coloquei presença. Tia, tia, tia. Eu já fiz a página 150. Ok, Davi. Parabéns. O Arthur Dupim já chegou, gente? Tia, eu já fiz todas as páginas. Até 50 minutos. Ok. Isso aí. Nós vamos agora, então, fazer a correção. Faz a correção. Sim, eu vou fazer a correção comigo. Se ninguém tiver feito, ele vai... Vai dando certinho, Rafael. Ah, ok, Arthur Dupim. Obrigada. Beatriz. A Beatriz, gente. Eu não vi a Beatriz Werneck. Beatriz. Tia, eu estou aqui. Ok, Beatriz. Obrigada. Davi Esteves. Davi Esteves. Tia. Presença. Obrigada, Davi. Você pode fazer assim, ó. Qual é a letra que você... Qual é a letra que responde? Você tem que perguntar. Aí, todo mundo fala. Ok. Eu coloquei presença para o Davi Menezes, Davi Hudson, Davi Xavier. Gabriel Boaventura está? Gabriel Boaventura. Gabriel Boaventura. Não está aí, né? É, Radassa. Eu estou. Obrigada, Gabriel. Radassa. Cadê a Radassa? Radassa. Radassa. Eu já corrigi as coisas de hoje, que eu já terminei o livro hoje. Tá bom. Nós vamos fazer correção. É para ficar ligado aí. Radassa não está. João Pedro Dutra. João Pedro Dutra. João Pedro Rodrigues, Jadê, presença. Mariana Melo. Mariana Melo. Vou aguardar a Mariana. Rebeca Tostes, presente. Samuel, presente. Yasmin. Cadê Yasmin? Yasmin? Presente. Eu estou, tia. Obrigada, Yasmin. E o Yuri, presente. Então, vamos lá. Ok. Todo mundo comigo agora, na página, nessa página aqui, ó. Gente, vamos lá. Oi, Maria. É a Mariana. Estou aqui. Obrigada, Mariana. Obrigada. Tia colocou presença. Gente, nós vamos para essa página aqui, ó. 151 do livro 1 de Ciências. Nós vamos fazer as correções. Pergunta qual? Letra. Só um minuto, gente. Só um minuto. Só um minuto. E aí, você fica ligado aí. Se você já fez essas atividades, ótimo. Nós vamos corrigir. Se você acertou, dá um certinho ao lado da questão. Se não, faz a correção. Não tem problema. Quem não fez, também não tem problema. É o momento de quê? Da gente conversar. Da gente fazer as atividades juntos, né? Para a gente se rever mesmo que longe. Então, página 151 é essa página aqui, ó. Essa página aqui é a primeira página. Primeira página que vai ser corrigida. 151. Então, vamos lá. Eu vou apagar meu quadro. Tá? Então, vamos lá. Página 151. Na imagem, o sol indica o início do dia. E nós estudamos isso em ciência, né? Lá a gente vai falar sobre o nascente e o poente. O sol nascendo quer dizer que o dia está surgindo. O sol se pondo quer dizer que o dia está indo embora. Gente, gente, olha esse chat aí. Por favor. Por favor. Nós já temos aí 51 mensagens. Boa tarde. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Giovana. Olha, então, vamos lá. Então, durante o dia, quem governa o dia é o sol. Durante a noite, quem governa a noite é a lua, né? A lua, ela é a governante. Então, vamos lá. E a gente tem uma imagem muito bonita. A imagem na praia. Um monte de gente aí. Pessoas que praticam este esporte radical chamado surf. que é um esporte muito lindo. E aí, a gente vê o céu. Olha como que o céu acompanha aí, tá? Estou na página. Eu já estuvei na praia. Eu já estuvei na praia. Só aqui em pé, não. Entendi. É muito gostoso. Se você está assim, um tombo assim, é muito gostoso assim. É gostoso, né, Davi? Daqui uns dias, a gente vai poder ir, né? De novo, para passear. Oi, tia. Oi. Eu tinha um dia desses, eu estava lá, mas o meu pai, minha mãe, não funde. Eu estava de prancha. Aham. É. Eu estava lá de prancha. Quando eu tinha ouvido uma onda lá, eu quase tomo o meu carro. Entendi. Tem que tomar cuidado, né? Tia, então, calma, filho. Eu estou na página 151 do livro de ciências, tá, Yuri? Então, vamos lá. Olha, aí eu tenho aqui, essas pessoas aqui. O sol está batendo na frente das pessoas e está refletindo a sombra delas. Lembrando que o corpo, como outras coisas, ele é opaco. O sol bate, ele não consegue, né? Não consegue... Desliga a câmera, por favor, tá, meus queridos? Obrigada. E aí, o sol bate, ele não... O reflexo do sol não permite ver o que tem dentro. E aí, o que que ele produz? Ele produz a sombra. E aí, a gente vai ver sombras. Aí, na imagem, eu consigo ver essas sombras. Aí, nos pergunta... Presta atenção, Isabelle, todo mundo comigo. As sombras, quando o sol está na posição apresentada na imagem, são... Será que essas sombras são curtas? Será que não existe sombra aí? Será que as sombras são longas? Ou as sombras são redondas? Quem já fez, vai ligar o microfone e vai falar pra mim. Longas. São longas? Parabéns, Rafael. É a imagem. A imagem... A imagem... Ela já nos mostra... O sol bate nas pessoas e reflete. E aí, vem a sombra. E aí, você vê que a sombra está longa, né? Então, a número um... Número um aí, você vai marcar pra mim a letra C. Pra tia Simone. Dá um xizinho na letra C. Quem não fez, vai marcar a letra C. Quem já fez, vai dar um certinho aqui ao lado pra tia Simone. Tá bom? Vamos para o número dois aí agora. Número dois. Vou pegar um outro pincel aqui. Número dois. O número dois está escrito. Veja as marcações feitas no mês de março na agenda de Luísa. Elas indicam os dias de aula de natação. Ô, Caleb, Emanuel, ativa seu microfone, por favor. Oi. Este calendário aí, ô, Caleb, ele está nos indicando qual mês do ano? Março. Março. Março de 2020, não é mesmo? Não. E aí? E aí, aí tem, ó... Pode desligar, ô, Caleb, obrigada. Aí eu tenho. Mês de março eu tenho. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Lembrando, o primeiro dia da semana não é segunda. E sim, o domingo. Vamos lá para 152. Tia, posso falar? Tia, eu só tenho uma coisa pra falar. O dia que tá aqui de verde são os dias que eu faço natação. É mesmo? Sim. Você faz é na terça e na quinta, ô, Beatriz? Sim. Ah, legal. Eu também, sim. É o Inácio. Ai, que delícia. Ana Luísa, ela acerta. Fala. Um minutinho, fala. João, só um minutinho. Tá achando a Luísa, tá tendo a falar também. Tinha, já a resposta? Só um minutinho, então, Ana. Você vai falar. Deixa o João Vilei te falar. Fala, João. Eu também. Eu naso terça e quinta. Que delícia. Então, olha pra você ver. Eu tenho aí, na página 151, o calendário. E tá de verdinho aí os dias da semana. Tá o mês inteiro verdinho claro. E tem dois dias da semana que está verdinho escuro. Isso indica os dias que a Luísa faz a natação. Né? Então, a Ana Luísa Lacerda vai ativar o... João, tá junto comigo a natação. É, que delícia. Minha menina também fazia. Agora tá meio parada. Espera um pouquinho que eu vou ler, tá, Ana? As marcações de Luísa indica que a natação acontece. Letra A. Duas vezes por bimestre. Letra B. Duas vezes por semana. Letra C. Quatro vezes ao mês. Letra D. Três vezes por semana. Qual que é a marcação correta aí da Ana, da Luísa? Duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Então, eu vou marcar a letra B de bola. Tia, eu também estava na terceira quinta. Delícia. É a Maria. Isso mesmo. Então, aqui, olha. Tia, eu também estava na terceira quinta. Entendi. Só que eu falei. A minha menina, quando ela estava fazendo natação, ela estava fazendo esses dias também. Terça e quinta. Aí, a gente saía do colégio. Aí, ela fazia natação. É muito bom a gente praticar o esporte, né? Nós, crianças. Até mesmo os adultos. É importante para essa aula. Tia, meu pai está ensinando a minha irmã de três anos a nadar. Isso mesmo. Então, o número dois, você vai marcar a letra B de bola para a tia Simone. Oi? Eu estou praticando em esporte, futebol. Antes eu praticava, mas agora eu estou praticando aqui em casa. Isso mesmo. Não deixa de praticar. Isso mesmo. Agora nós vamos. Oi, Arthur. A letra B você vai marcar no número dois, tá? É, mas... Eu estou dizendo... Eu sei que é para marcar a letra dois. Número dois, mas... Onde tem a letra B? Está na página 152. Abre na página 152 e você vai achar. Achei. Ótimo. Marca para a tia. Davi Hudson, desativa seu microfone. Nós agora vamos para a questão 3. Questão 3. Nós temos aí uma imagem do sistema solar, tá? E aí, no sistema solar, os planetas giram em torno do Sol. Então, a Terra, que é um planeta, gira em torno do Sol, né? O Sol, o Sol, ele é, ele é uma estrela, é considerado uma estrela, ele é considerado, ele é muito, muito maior que a Terra, maior que a Lua, ele é um astro. Eu vi todos os astros. Isso mesmo, ele é um astro. Gente, presta atenção aqui. Vocês estão conversando no chat. Gente, está até atrapalhando a professora aqui. Por favor. O Sol é um astro luminoso porque ele tem luz própria, né? E aí, quando a gente vê o sistema solar, o nosso planeta, que é chamado de planeta Terra, ele está na terceira órbita. Quando fala de órbita, quer dizer que é esse percurso, né? Este trajeto que faz aí ao redor do Sol. O planeta desliga a câmera. Eu estou vendo um monte de câmera ligada aqui. Eu acho que é o do Samuel, tá ligada? Tem mais gente com câmera ligada aí. A conexão fica ruim. E o Sol... O planeta que estiver mais perto, mais quente. O planeta que estiver mais longe, mais frio. Então, está perguntando. Nela, é possível localizar o Sol e os planetas? O que fica entre as órbitas de Vênus e Marte? O que fica entre as órbitas de Vênus e Marte? É o planeta Terra. É o planeta Terra. Qual letra que eu vou marcar aí, ô, João? A gente vai marcar a letra B. A letra B. O que é que está escrito na letra B, João? O planeta onde vivem tantos animais. Isso aí. Isso aí. E o... Obrigada, João. O Sol... Ana Luísa, desativa seu microfone, querida. O Sol... A luz do Sol... A gente já conversou sobre isso. Ela é importante para a saúde, para o desenvolvimento dos seres vivos. Nós, seres humanos... Nós, seres humanos, precisamos do calor do Sol, da luminosidade, né? Porque o Sol, além de trazer calor, ele traz luz. As plantas também precisam. Os outros seres vivos também precisam. Então, o Sol também é muito importante. Então, você vai marcar lá na questão 3, a letra B que está escrito. O planeta onde vivem plantas e animais. Agora, nós vamos para a página 153. A próxima pergunta pode ser minha? Oi? A próxima pergunta eu posso responder? Só um minutinho, Samília, por favor. Vamos para a página agora, 153. Mas nós vamos encontrar a questão 4. A tia sai um pouquinho da frente aqui, para você fazer a correção. Se você já fez e acertou, dá um certinho ao lado das respostas. Se não, faça a correção. Não fica com o dever errado, por favor. Então, vamos lá, Samília. Vamos para o número 4. Nós vamos analisar a imagem que retrata postes e cabos que possibilitam o uso de energia elétrica nas residências. Então, em nossa casa tem luz elétrica. Lá na rua, a gente vê também os postes, né? Que são chamados de luzes artificiais. Ô, tia, eu posso falar essa? Só um minutinho, João. Só um minutinho, João, por favor, tá? Desliga seu microfone. Ana Luísa também, ela acerta. João, desativa seu microfone. E aí, o sol, ele ilumina a terra. Aí, é chamado de luz natural. Então, essa luz que nós temos em casa. João Pedro Rodrigues, desativa seu microfone, por favor. E a luz que nós encontramos nas casas, nos postes, são chamados de luzes artificiais. Samília, vamos lá, Samília. Aí, eu vejo a imagem, né? Dessas redes elétricas imensas. Qual a descoberta e a implantação de energia elétrica nas casas? Qual objeto, geralmente, é utilizado em nossas residências, em nossas casas, como fonte de luz? Será que a gente usa... Olá, Ana Luísa. Ah, o quê? Não, eu quero saber. Só um minutinho. Será que a gente usa as lamparinas? O lampião, a lanterna... Qual que a gente usa, Samília? O lampa da letra B. A roda. Você vai marcar a letra B de bola. Dá um X aí pra tia Simone. Na letra B de bola. Tá? Vamos pra agora, pra questão... Pode falar. É uma coisa muito importante. Quando a gente aprende a letra cursiva, a gente tem que usar ela pra tudo que a gente fazer. Por causa que a gente já... Quando a gente for pro quinto ano, sexto, sétimo, oitavo, nono, a gente sempre vai ter que usar a letra cursiva. Até a gente crescer. Aí, a gente... As únicas horas que a gente pode parar de escrever a letra cursiva é quando a gente ensina o nosso filho a escrever a letra cursiva. Olha, Ana. Nós que já aprendemos a escrever com a letra cursiva, é um conselho que a tia Simone dá e eu tenho certeza que a tia Zizi também daria. Que não é pra abrir mão dela. A letra cursiva, ela realmente é um pouco mais difícil. O seu traçado, o seu desenho, ele é mais demorado. Né? Ele é assim. Nos primeiros dias, ele é mais demorado. Mas quando você pega, aprende a letra cursiva, você vai ver que ela é muito mais fácil do que a gente imagina e ela nos auxilia a escrever mais rápido do que a letra bastão. Então, o conselho que eu dou é o quê? Quem está na letra cursiva, não desista dela. Não volta pra letra bastão. E quem não está na letra cursiva, tem que treinar. Treinar. É só no treino que a gente consegue. Não pode desistir, tá bom? Então, vamos lá. Na questão agora, número 5. Nós vamos pra questão número 5. As sombras, olha o que ela fala pra gente. As sombras são projetadas quando a luz encontra um obstáculo feito de material opaco. Foi exatamente o que eu falei na primeira questão, né? Sobre as sombras. Ele bate um objeto opaco, ele não consegue mostrar o que está dentro e aí ocasiona a sombra. Nós vimos na primeira imagem uma sombra longa. Mas eu aqui, olha, você vai ver aqui, ó. No quadro, a minha sombra, ó. A sombra, tá vendo? Agora, quando ele bate no material igual o vidro que eu tinha aqui, ó. Esse vidro aqui, ó. Esse vidro aqui, ele tá com esse detalhe aqui, mas ele é todo transparente. Mesmo sem a claridade do sol ou de uma luz, eu consigo perceber o que está aqui dentro. Então, ele é transparente. O sol bate aqui dentro, ele vai refletir, ele vai mostrar o que está dentro. E eu posso falar qual que é a retosta? Então, eu vou deixar a tia ler um pouquinho. Espera só um pouquinho, Luiz. Então, ó, o material é classificado como opaco quando... Letra A. Será que é a letra A? Quando ele absorve toda a luz? Quando ele pega toda a luz pra dentro dele? Letra B. Espera um pouquinho, João. Estou lendo. Letra B. Impede a passagem da luz? Letra C. Permite a completa passagem da luz? Ou a letra D. Reflete toda a luz? Liza Almeida, qual que é a letra que a gente vai marcar, Liza Almeida? A gente vai marcar a B. A B de bola. Por quê? Porque quando ele bate, o sol bate em um material opaco, ele vai impedir, ele não vai deixar que essa luz passe por ele. Obrigada, Liza. Fala, João Pedro e Rodrigo. 54. É que eu ia falar também que era a letra B. Ah, tá bom, João. Aí. Vamos agora pra página 154. Isso aí. Página 154. O que que é a luz? O dia 5 é a letra B? É a letra B? A 5, Inácio, é a letra B de bola. Aqui pra você ver. É a letra B. É a 156. Nós estamos na 154, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Então, vamos lá pra página 154. O que que a gente tá fazendo? Esses deveres, aí no finalzinho do livro, são atividades voltadas todas para nós fazermos uma reflexão, pensarmos sobre o que nós estudamos, relembrarmos o que estudamos ao longo do capítulo. Então, agora nós vamos, hora de praticar, páginas 154. Até a página, da página 151 à página 152, nós fizemos hora de praticar do capítulo 1. Agora nós vamos, hora de praticar do capítulo 2. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou voltar pro número 1, só que da página 154. A luz solar incide sobre os objetos, iluminando-os e aquecendo-os. Veja as imagens enumeradas. A primeira imagem aí... Cadê o João Vilete? Tô aqui! João Vilete, essa primeira imagem, que imagem é essa? Um caminhão de madeira. E a número 2? Uma panela. Número 3? Um pote cheio de macarrão. Um número 4. Isso. E o número 4 é uma bola azul brilhante. Ô, João, dessas quatro imagens, tem alguma imagem dessa que eu consigo ver com os meus olhos o que está dentro? Cinco. Qual imagem é, João? A imagem número 3. Eu posso chamar aqui. Ele é um objeto o quê? Transparente. Obrigada, João. Eu quero agora a Beatriz Werneck. Ô, padre. Obrigada, João. Ele é um objeto transparente. Mesmo sem a presença do sol, eu consigo ver com os meus olhos o que está dentro. O João falou certinho. Tia, aí tem macarrão. E ainda ele falou. Tia, todo encaracoladinho. Tá vendo? Então, o objeto, ele permite que eu veja. Ele é chamado de um objeto transparente, né? Então, eu quero a Beatriz Werneck. Vamos lá, Beatriz. Cadê a Beatriz? Estou aqui, tia. Então, vamos. A imagem, estou ainda na página 154, tá? A imagem que apresenta um objeto no qual a luz solar passa pela sua superfície, permitindo a visão do que está dentro dele, é a de número... Qual o número, Beatriz? Número 3. Então, eu vou marcar qual letra, Beatriz? A letra C. Ótimo, Beatriz. Muito obrigada. Então, o número 1 da página 154, você vai marcar para a tia Simone. Você está marcando, Davi Hudson? Tá, Davi? Sim. Ótimo, Davi. Manda um beijo para a Aurora. Isso aí. Olha, então, nós vamos marcar, nós vamos marcar a letra C, porque é a imagem 3, que é a imagem de um objeto de feito de material transparente. Vamos lá agora, na página 155. Todo mundo com a tia Simone. Na página 155. Isabela e Vitória, desativam seu microfone, por favor. Lembrando que agora, agora nós estamos fazendo o quê? Nós estamos... Oi. Oi, Samuel. É o João Pedro Rodrigues. Eu só queria falar que quase tudo é a letra B. É isso aí. Você está ligado. Então, vai dando certinho aí, no que estiver certo, tá, João? Então, vamos lá. O número 2. Eu quero o Gabriel Catalunha. Gabriel Catalunha, por favor. A gente só vai marcar X, Tia? Não vai escrever nada, não? Não. Precisa não. Só marcar o X mesmo. É desse jeito aí mesmo, tá? Cadê o Gabriel Catalunha? Isabela e Vitória. Isabela e Vitória. Vamos lá, Isabela? Vamos lá, Isabela? Vamos lá. Vitor, cadê o Vitor? Vitor. Vitor. Vitor, vamos aqui na questão 2, Vitor. Questão 2. Eu não fiz. Não fez, meu amor? Tá tudo bem, então. Não se preocupa, não, tá? Vai fazendo com a tia. Não se preocupa. Então, eu quero o Inácio. Inácio. Oi, tia. Você fez, Inácio? Não. Não tem problema, tá bom? Tia, eu fiz. Tia, eu fiz. Fez? Deixa eu ver quem mais fez. O João fez. Não tem problema. Isso aí. Oi, tia, fez o quê? Sim. Vamos lá. Não se preocupa, não. Vamos lá. Beatriz Werneck. Então, vamos lá no 2, Beatriz. Número 2 está falando assim. Os objetos de cores escuras absorvem quase toda a luz e não refletem quase nada. Já os objetos de cores claras refletem a maior parte da luz que recebem e não absorvem quase nada. Um time de futebol tem à sua disposição camisas de 4 cores. Tem camisa branca, amarela, azul clara e azul escura. Em um dia de inverno, com baixa temperatura e pouca incidência de luz solar, o time deve preferir jogar com as camisas de que cor, Beatriz? Azul escuro. A letra, qual letra então, Beatriz? A letra C. Você vai marcar para a tia Simone na número 2 da página 155, a letra C. Dá um X aí para a tia Simone. Vamos lá. Isabela Vitória. Cadê Isabela Vitória? Isabela Vitória. Isabela e Vitória, quer dizer. Tia, Caleb, já fiz. Tá bom, Caleb. Só um minutinho. Deixa eu ver se Isabela e Vitória podem responder. Isabela e Vitória. Isabela. 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 Vamos lá, Caleb. A tia vai ler a número 3. O Caleb vai responder. A exposição prolongada ao sol pode causar diversos problemas na pele humana. Mas a luz solar também é benéfica para a nossa saúde. Então, só um minuto. Então, quando a gente tem uma exposição prolongada no sol, vai causar queimaduras. Você vai passar mal. Só que o sol também, ele é o quê? Ele é benéfico para a saúde usando na hora certa. A médica da avó do Tiago escreveu em sua receita. A médica da avó do Tiago escreveu em sua receita. Ficar aproximadamente meia hora sobre a luz solar, pelo menos três vezes por semana. Qual deve... Caleb e Emanuel, agora você liga. Qual deve ser o problema de saúde da avó do Tiago? Falta D, vitamina D. Falta D, vitamina D. D de D. Então, qual letra que eu vou marcar? Tia. Tem muitas vezes aí. Só um minuto. Caleb, qual letra que eu vou marcar, Caleb? Letra B. Letra B de bola. Então, você vai dar um xizinho aí para a tia Simone. E sim, tem muitas letras D, letra C, letra B para ser marcada. Então, presta atenção. Oi, Samir. Porque é assim, ó. A aula acabou? Alta D, vitamina D. É isso aí. O sol, olha lá o que é que... Olha, a gente tem que pensar nisso. O sol, ele é benéfico, ele faz bem. Ele tem uma vitamina chamada vitamina D. Quando a vovó, viu a vovó do Tiago? Estava... Estava com falta de vitamina D no organismo. Então, o médico receitou. Mas vem, né, D. Quem é que tá falando comigo? E aí, ela estava com falta e o médico receitou. A vovó precisa estar três vezes... Pegar sol durante um horário, três vezes na semana. Esse horário que o médico passou, com certeza, é um horário bom. Não é um horário que vai trazer nenhum tipo de transtorno para a saúde da vovó. Pelo contrário. Ela vai, né, o organismo dela vai o quê? Vai receber essa vitamina D da luz solar. Mas também tem alimentos. Com certeza, esse médico deve ter passado também alimentos para a vovó, né? Que tenham vitamina D. Vamos agora para a página 156. É a última página. Gente, tem muita gente conversando no chat. O senhor, deixa eu falar? Pode falar, Davi. Tá. Fala, Davi. Dessa vez, é FPS 35, a letra D. Tá. A tia vai ler e você fica aí para você responder, tá, Davi? Olha, gente. 84 mensagens no chat. Para mim tá 23. Os produtos... Os produtos... Eu vou responder. Eu falei. Vou esperar, vou esperar para a tia ler. Obrigada. Número 4. Os produtos com filtro solar apresentam a sigla FPS. F, filtro. P, proteção. S, solar. O FPS significa fator, mitos, fator de proteção solar. O FPS significa fator de proteção solar. Qual dos fatores a seguir indica maior tempo de proteção durante a exposição ao sol? Será que é o fator 15? Será que é o fator 20? Será que é o fator 30? Ou será que é o fator 35? O Davi Esteves vai me responder, que ele já tava respondendo. Qual que é, Davi? Davi Esteves. Davi Esteves. Davi Esteves. Davi Esteves. Letra D, né? Você vai marcar aí com o xzinho. Letra D. Letra D. Isso aí. Letra D, porque é o maior fator, né? É o fator 35. Eu posso responder a letra, é... Só um minutinho. Quem tá falando aí? Rafael Lucas. Ah, Rafael Lucas. Pode sim. Então, vamos aqui na última questão. Na questão 5, da página 156. Veja a fotografia. Olha que fotografia linda. Ana Luísa, lê pra ti aí, Ana. Ana Luísa Ramos. Leia a questão número 5. Número 5. Veja a fotografia que apresenta um parque em uma estação do ano. Ana, explica pra nós o que você tá vendo aí nessa imagem, Ana. Eu estou vendo as árvores meio amarelas, meio laranja, meio semelhas. Eu tô vendo um marquinho. Está rotondo, né? Várias árvores sem folhas, as folhas no chão. É um lago bonito que tá refletindo o ar e o outro lado. Isso. Olha como que tá linda. Obrigada, Ana. Rafael Lucas. Rafael Lucas. Olha, Rafael. A Ana acabou de descrever a imagem pra nós. O que é o Davi Hudson? Hã? O que é o Davi Hudson? Davi Hudson. Davi Hudson. Por favor. Fala aí pra mim. Em que estação do ano foi tirada essa foto? Qual que foi a estação? Por que que você descobriu, Rafael Lucas, que é o outono? Porque as árvores estão meio assim. Ó, tia. Oi. O outono cai. Lô? Cai as folhas, é. Cai as folhas. Você tá vendo aí no chão tanto de folhas caídas. Então, é uma característica do outono. Isso mesmo. Então, Rafael Lucas, eu vou marcar qual letra na número 5? Sim, outono. Letra C. Então, você vai marcar pra tia Simone. Na questão número 5, você vai marcar a letra C, que é a resposta. Que é o outono. Por isso a importância da tia. Qual o número 5 você simbolou? Simbolou a número 5? Oi? O número 5, a letra B, você se colou por quê? É a letra C, tá? O número 5 é a letra C. Número 5 do centro... Aqui, ó. É, a número 5 que nós fizemos a correção antes, pra marcar a letra B, tá? A última questão 5 aqui, que eu fiz de vermelhinho, pra gente não... A gente vai marcar a letra C, tá bom? Tia, deixa eu falar. Pode falar, Samuel. Eu não vou passar, eu tô passando mal, mas mesmo assim eu vou caminhar na ilha. É, meu filho, mas pode me receber... Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei. Pode perguntar. É que, como... não tem aquela... não tem aquela... não tem... não tem... o planeta Terra não fica girando em volta do sol? Como que... a linha será que fica dentro do planeta Terra? Só que ela é... Não, a linha ali é tipo a linha imaginária, tá? Ah, ela é tipo invisível, ela é tipo um vento invisível forte. É, ali no desenho, eles colocam a linha, Samuel, só pra mostrar pra você o percurso, o caminho que ela faz. Mas é tipo uma linha imaginária, tá bom? Segundo ano. A nossa aula de ciências vai acabar aqui. Tá? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E com Deus. Tia, até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser, um beijo pra todo mundo. E todos na paz. Um beijo pra ela. Beijo. Tia, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.